Acho que filho não tem nada que ficar se metendo na vida de pais separados, não? Ele começou a atuar em novelas aos 7 anos de idade. Mas que ver vocês juntos é muito melhor, não tem dúvida. Hoje, aos 39, tem no currículo 30 produções televisivas, 28 filmes e milhões de ingressos vendidos. Um dos maiores atores do país, Celton Mello tornou-se diretor de filmes há 5 anos com longa-metragem experimental Feliz Natal. É isso, rapaz, me respeita. Ih, tô perguntando na moral. É engraçado, né? Engraçado sim, né? Em O Palhaço, seu segundo filme, o diretor atinge a maturidade e o coração do público. O ator, muito mais que o diretor, tá em vivo contato com o público. De que modo esse calor, essa relação pessoal com o seu público te ajudou na direção do palhaço? Nossa, você matou a charada logo de cara. É exatamente isso. O fato de eu ser um diretor ator faz com que eu circule e ouça coisas. Então, eu tô na padaria, alguém chega e fala assim, nossa, adorei aquele filme que você fez, mas aquela cena eu achei ruim. Nossa, aquilo que você fez eu não entendi. Nossa, aquilo que você fez eu achei muito legal, mas aquele final não sei o quê. O público chega e fala, né? Porque o Nelson Rodrigues dizia, são os desconhecidos íntimos, né? E sim, ajudou muito o diretor a circular e ouvir coisas do público. Os anseios deles, o que eles esperam, o que eles pensam. Mas então no palhaço teve uma orientação, um desejo seu, claro, de se comunicar com o público? Teve, teve sim. Teve sim. É muito interessante se você poder acompanhar um filme de cabo a rabo, né? Até então, como ator, você não vive isso. Você vai ali no set, faz o teu e não viveu nem o antes, nem o depois. E o antes e o depois são trabalhos duros, desde finalização de som, até o lançamento, estratégia de lançamento. Então, quando veio o palhaço, o desejo de falar de identidade, de qual o seu papel no mundo, o que você escolheu para fazer da sua vida, é isso mesmo que você quer, né? Eu falei, bom, agora já passou o grito do primeiro e agora tem mais calma para organizar o segundo. E sim, eu pensei desde o começo, assim, será que não é possível fazer um filme no meio do caminho? Eu estava com isso bem fervendo, assim. Eu vejo filmes, blockbusters brasileiros que fazem 5, 6 milhões, mas que vem tudo mastigado, já vem tudo pensado. E filmes autorais muito radicais, são muito pouco vistos. Eu falava, será que não dá para fazer um negócio no meio do caminho? Ser autoral, mas sem negligenciar, sem negar informações para o público. Eu quero que ele entenda tudo, mas também não quero dar tudo de mão beijada. Então, um filme que tem silêncios. Muito, né? Então, esse era um trabalho no roteiro, depois na direção também, um trabalho... E deu certo, né? Aí é uma alegria enorme, né? O circo Esperança chegou! O Palhaço é um filme minimalista, com poucos diálogos e trama delicada, que narra a história de um palhaço em crise existencial. Não tem os ingredientes típicos das grandes bilheterias, Mas graças ao talento do diretor e à aposta da distribuidora imagem, o filme conseguiu chegar a um grande número de salas e encantou mais de um milhão e meio de espectadores. Provando, mais uma vez, que embora haja pesquisas competentes, a plateia ama ser surpreendida. E pra isso, não existe fórmula. Esse homem que atravessou o deserto sem dormir, subiu montanha sem comer, atravessou mares sem mentir, e que agora se apresenta com exclusividade aos olhos de vocês, recebam o fabuloso, o espetacular, Puro Sangue. E você é um cara, é um dos poucos atores no Brasil que chama público, né? Agora, você já tinha muito sucesso de bilheteria, ingresso, agora você virou um diretor com muito ingresso vendido, e como é que isso muda a sua vida? O Celta é um diretor, o que isso mudou pra você? Ainda estou elaborando o que aconteceu, é muito recente. Mas dá vontade de fazer mais, dá vontade de fazer mais, porque você vai, pensa um negócio, você tem uma ideia, você escreve, aí você vai, dirige, faz esse negócio dar certo. A tendência imediata é assim, vou fazer os meus. É muito mais prazeroso. É muito mais prazeroso, porque eu participei da criação de tudo aquilo, é muito mais estimulante do que eu só ir ali fazendo um ator, num filme dos outros. Mas acho que isso é agora, daqui a pouco isso já se dilui. Até porque também é... É também muito prazeroso você se desvencilhar desse monte de função e ir lá, decorar o texto, fazer o seu e ir embora pra casa mais cedo. Não tem que se preocupar com tanta coisa. Mas é muito estimulante fazer isso tudo e isso acontecer, isso funcionar, dá certo. Bom, eu amei o filme, já tinha dito isso pra você e adorei nossa conversa. Eu também. Obrigada. Obrigado a você.